Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Hoje eu parei de contar os dias. Estamos fazendo um projeto que se chama 31 dias organizando a minha casa e hoje nós estamos aqui na lavanderia. Não é o dia ainda de organizar a lavanderia, mas vai chegar esse dia. Mas hoje nós vamos ver os produtos que estão em falta, que precisam ser comprados ou que precisam ser repostos. Eu vou mostrar os meus produtos de limpeza e depois que eu mostrar, nós vamos limpar a máquina. Hoje é dia de repouso, produtos de limpeza e de fazer uma limpeza na nossa máquina de lavar. Se você ainda não tem uma máquina de lavar, eu vou orar por você para Deus te abençoar e te dar uma máquina. Eu sei como é não ter. Eu tô com essa roupa aqui porque tá calor, mas eu incomodo com esse meu braço. Quem aí também se incomoda com o braço gordo? Mas tá bom. Então, eu já vivi essa fase de não ter uma máquina de lavar e eu sei o quanto é difícil, mas eu creio que Deus vai te dar a força para você lavar bem muita roupa aí na mão e na hora certa ele vai preparar sua máquina de lavar abençoada, sua amiga, que vai te ajudar a lavar suas roupas. Bora lá ver meus produtos de limpeza? Deixa teu joinha abençoado, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para fazer parte da família. Vamos lá, cuida! Esses são meus produtos de limpeza. Vou começar mostrando. Eu uso esse sabão para lavar roupa. Quando não tenho em pó, eu uso esse. Esse litro aqui é de sabão de lavar louça que a gente pega lá na casa. Minha mãe compra muito. Ela compra o kit, né? É um litro grande. Quando ela comprar e eu trouxer, aí eu mostro como que é. Mas assim, eu já dividi aqui. O que eu trago da minha mãe é um litro bem maior. Esse aqui eu já dividi nessa garrafa e eu lavo louça com esse aqui. Esse aqui é o amaciante que eu quase não uso nas roupas, confesso. Eu gosto do amaciante para fazer o meu cheirinho, que eu já mostrei aqui em alguns vlogs, mas aí eu mostro um outro dia. Eu uso amaciante junto com álcool e água para fazer o cheirinho. Já já eu mostro ele. Está lá dentro de casa. Aqui atrás tem o desinfetante, que é para passar no chão. E ali tem a que boa, que é para limpar, né? Como você consegue ver aqui, eu não uso muitos produtos de marca. Eu procuro usar produtos que a gente compra naquelas lojas de fabricação própria, porque eles são mais baratos, são mais em conta e são... tem assim o mesmo funcionamento. O que não tem neles é o nome, né? A marca cara. Mas eles são muito bons e eu super indico para você, já vai uma dica de economia, economia doméstica, é você comprar esses litros aqui, que saem muito mais barato e dura muito tempo, muito tempo mesmo. Isso aqui, ó, para ter uma ideia, ainda é lá do horizonte e ainda tem muito, ó. Tem dois litros ainda aqui para a gente usar. Eu lavo muita louça, viu? Então vai ficar a dica para você comprar produtos nessas lojas que vendem os litros maiores, que saem muito mais em conta para você. Agora vamos limpar a máquina. Essa é a minha máquina, é uma Consul 8kg. Já tem aqui no canal um vídeo que eu mostrei a máquina no dia que ela chegou. Tem também um vídeo que eu mostrei ela depois de um ano de uso. Ela já tem um ano, fez um ano em dezembro e ela está um pouco suja, ó. Vou dar uma limpada nela bem, assim, deixar ela bem limpinha. E uma coisa que a minha máquina não tem é filtro. Mas se a sua máquina tem filtro, limpe o filtro também. A gente tira o filtro da máquina, né? E limpa. Eu vou limpar essa tampa que eu lavei esses dias com sabão em pó. Vou fazer uma limpeza aqui nela. Já já eu mostro ela limpinha. O que eu vou usar para limpar a minha máquina é o meu cheirinho. Vou buscar lá dentro. Olha só, eu vou limpar a minha máquina com esse borrifador. E o que eu vou colocar é a mesma misturinha que eu limpei os sapatos. Eu vou colocar água mais água e esse sabão de lavar louça que é esse mesmo aqui, ó. O que eu faço? Eu compro só um desse, aí depois eu fico só repondo. Então eu vou misturar água com sabão de lavar louça para fazer a limpeza na minha máquina. Uma coisa também que eu gosto muito de usar para limpeza, eu vou mostrar agora. Peraí. Olha só. É vinagre. É esse aqui acabou. Lavei ontem o banheiro e ele serve para desinfetar, para limpar, para clarear. Eu uso muito vinagre aqui em casa, tanto que esse aqui já acabou. E é uma super dica para você. Use produtos mais baratos para poder você limpar suas coisas e não gastar tanto dinheiro com produto de limpeza. Tem uns produtos que são mais caros, que tem muito nome, mas se você não está podendo comprar, a gente tem como limpar a nossa casa, como manter a casa limpinha usando produtos mais baratos, como esse que é o vinagre. Cuida! Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, ali te encontro no mistério. Rossin no paulator. Rio, alma, confiarei. although alma, confiarei, o teu nome comarei. teu nome comarei. e em meio as ondas olharei e se o mar crescer somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca vais falhar Ao teu nome clamarei E em meio às ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Apareci pra finalizar esse vlog, esse vídeo do nosso projeto 31 dias Eu já limpei a máquina, como eu mostrei Arrumei os produtos de limpeza Coloquei roupa na máquina também E vim finalizar agora porque eu queria conversar um pouquinho Vou colocar, porque eu não vou sentar no chão não Porque eu sento e boto um pano Peraí É o meu braço gorro que me incomoda Eu hoje também gomei Gomei roupas do Isaías e do Berg E foi o que eu fiz mais Ontem lavei o banheiro A gente tá fazendo o projeto 31 dias Organizando a minha casa Mas você não precisa fazer só isso Sabe, hoje você vai arrumar Você vai organizar os produtos de limpeza Repor aqueles que estão faltando Se você tiver condição de fazer isso Limpar sua máquina de lavar Se você tiver máquina Se você não tiver Se você não tiver máquina Faça o serviço do dia Escolha um serviço que tem que ser feito Lave o banheiro Ou... Não sei, você sabe a sua necessidade, né? O projeto é pra incentivar você a organizar a sua casa Não sei como funciona aí na sua casa Mas aqui em casa A gente lava a louça Sempre depois que almoço Depois que janta Depois que merenda As louças não ficam juntando De refeição até outra refeição A gente já lava Pra poder na outra refeição As louças já estarem limpas Outra coisa Se você vê alguma coisa no chão Alguma chinela Algum brinquedo Já levanta Já coloca no lugar Porque isso ajuda A manter sua casa organizada A organização A organização é um hábito A gente começa devagar E quando você menos espera Você não vive mais numa casa bagunçada Porque você já aprendeu A ser uma pessoa organizada O guarda-roupa A gente arrumou semana passada Mas quando eu abri o meu guarda-roupa agora Ele ainda está arrumado Ele ainda está organizado Porque eu estou mantendo a organização Primeiro a gente organiza a primeira vez Depois a gente vai manter a organização A faxina Ela é pra ser mensal Ou quinzenal Que é o momento que você vai limpar O excesso que ficou guardado A poeira que ficou ali Mas se você fizer manutenção Não vai ter muita poeira Não vai ter muita sujeira Porque você está diariamente Fazendo essa limpeza Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha abençoado Se inscreve aqui no canal Se ainda não é inscrito Eu vou deixar aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo Lá embaixo Quando você aperta no textinho Que aparece É um vídeo De como fazer o seu planejamento semanal Pra você assistir esse vídeo E entender mais ou menos Como é que funciona O planejamento da semana Pra você fazer todos os dias Uma coisa especial Pra manter a sua vida organizada Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Luiz Tá ali bagunçando aqui fora Cuida Tá ali bagunçando aqui fora